Doisinha já está por aqui, e antes de entrar no ar, boa tarde Dois, ela estava ali assim, ô, 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 ô Jackson, eu vou te prejudicar muito se eu me levantar agora, peraí, só um minuto, ela estava assim, ela estava assim, ô, mas o pezinho, tem que ter o pezinho também, como é, faça aí o tutorial que eu fiquei sem entender, é assim, tem que fazer o pezinho e fazer assim, vai, mas minha gente, oi, é cada muriçoca com tosse que eu estou vendo nesse canto, arrasou, doi, tem que ter o apoio do pé, postei a foto não porque não deu tempo, mas ficou legal, deixa eu ver, deixa eu ver, eu quero ver se vai botar filtro, minha gente, quem mais, eu não botei, não salvei não, a energia foi negativíssima, ela só observando, a energia foi tão negativa, mas rapaz, que é isso doi, eu ia dizer, ficou gata, ficou bonita, minha gente, essa mulher é moída, viu, para postar uma foto, não, é moída, é um pouquinho moída mesmo, principalmente no Instagram, que eu já boto direto, não, eu não quero nem ver se é arroba doibos, porque minha filha, é luta, aquele triozinho de fileira, está postando foto, aí, o bom que a legenda foi assim, eu sou do sol, eu disse, deixa da tua mentira, doi, quando eu te encontro no estacionamento do dia, eita, calor da molecha, Desirê, não estou aguentando, aí no Instagram, bota o sol do sol, porque eu sou o que, iluminada, entendeu? Gosta do sol da praia, né, doizinha, do dia a dia não, tá certo. Do dia a dia não. Ô, doi, agora vamos para o que interessa, né? Vamos, pessoal, gosto desse papo também, mas gosto de informação também. Porque hoje, né, vão começar aí as celebrações do Trí do Pascal, mas vai ser totalmente virtual, né? Pois é, infelizmente, né, Desirê, é a segunda vez que vai ser totalmente virtual, ainda hoje acontece a missa de Lava Pés, é celebrada pelo arcebispo Dom Manuel Delson, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, tá bom? O ritual não vai ter participação presencial de fiéis, devido aí, esse momento que estamos vivendo, mas vai ser transmitido de forma online, a partir das 5 horas da tarde, no canal do YouTube da Arquidiocese da Paraíba. Inclusive, ainda de acordo com a Arquidiocese, este ano, o sacerdote não vai fazer o rito de lavagem dos pés, infelizmente, por conta de tudo que a gente está vivendo. Lá no Portal 3.5, Desirê, a gente tem toda a programação desses dias aí de Semana Santa, né? Sexta-feira da Paixão amanhã, tem toda a programação, mas infelizmente tudo de forma virtual, mas dá sim pra você agradecer, pra você acompanhar de casa. E a gente sabe, né, Duy, que a quaresma em si, e principalmente o trido pascal, tem uma importância muito grande pra igreja católica, principalmente, que são todos esses ritos, né, que acontecem nesse período, mas a gente sabe que o momento é de ficar em casa, né, e a fé se mantém, independente disso, e vão ter as celebrações aí online, que já vai dar um pouquinho pra matar as saudades desse momento, e aproveitem da maneira que der, né, Duy? A maneira que pode, fique em casa mesmo, é aproveitar esse feriado pra viajar, pra curtir, infelizmente não é o momento pra isso, deixa pra depois, né, pra aproveitar esse feriadão aí, que não é feriadão, mas pra aproveitar depois. Duy, agora a gente vai falar de um assunto que sempre que a gente fala, pipoca, né, de perguntas, de dúvidas, que é sobre o auxílio emergencial, e parece que não tem muita boa notícia não, porque a consulta pra quem vai receber o benefício foi adiada. Pois é, ontem eu até falei aqui, Desirê, que o pessoal ia poder já, atualizar aí no site da Dataprev, pra ver se você vai ter direito ou não pra receber, mas aí foi mudado esse prazo, tá bom? O governo anunciou, o governo federal anunciou que seria hoje, né, liberado a consulta aí da Dataprev pra saber se o auxílio emergencial teria sido aprovado no site, mas houve uma mudança, foi adiada pra amanhã essa consulta. O motivo do adiamento é que foi preciso alinhar melhor os canais de atendimento dos três órgãos diretamente envolvidos no programa, do Ministério da Cidadania, Dataprev e Caixa Econômica. Lembrando que os beneficiários do Bolsa Família inscritos no Cade Único vão ter aí as parcelas depositadas de forma automática, mas tem que se encaixar aí nos critérios, tá bom? Então, nesse caso, os nomes não vão estar disponíveis para consulta, ou seja, se você recebe Bolsa Família ou é inscrito no Cade Único, não adianta você ir no site do Dataprev pra ver se seu nome vai estar lá, porque não vai estar e a pessoa vai acabar se assustando com o nome não estando lá na Desirê. Mas aí você já vai receber de forma automática e a partir de amanhã, se você se inscreveu no ano passado, fez o cadastro pra receber o auxílio emergencial, entra no site Dataprev pra ver se você vai receber esses valores aí do novo auxílio emergencial, que vai aí até a meados de junho, de acordo com o calendário, que é conforme o mês de nascimento e no Portal T5 a gente tem o calendário completo. E a gente torce, Duy, que não tenham tantos problemas como aconteceram naquela primeira etapa do pagamento do auxílio. A primeira temporada, deixa eu dizer assim. É, a primeira temporada, meu amor, que tiveram aí vários episódios e aí a gente torce, porque a gente via que tinha aglomeração, as pessoas não tinham informação, aí tinham que ir até o banco, quando a ideia era que fosse tudo digital e tudo bem prático e que no final das contas, infelizmente, não foi. E aí acabou essa primeira fase e todo mundo estava muito preocupado pela necessidade do continuar recebendo, mas aí a gente vai acompanhando aqui, trazendo as informações e claro, sempre que precisar de qualquer informação, vai no Portal T5, que lá sempre tem as notícias mais importantes, que todo mundo precisa saber, né, não, Duizinha? Com certeza, acessa lá o Portal T5, a gente está aqui com o QR Code, aqui com o QR... Ai, meu Deus. Aqui. Aqui com o QR Code, é porque está diferente. Aqui, aqui, tá vendo que... É porque é difícil. Enfim, gente, o QR Code, vocês acessam aí o Portal T5, tá bom? Tem todas as informações de tudo que está acontecendo no Brasil, aqui na Paraíba e também no mundo, de vacinação, de auxílio emergencial, da Covid-19, então acessa lá, também compartilha essas informações aí pelo WhatsApp, que é informação segura. E até porque no Portal T5 a informação é sempre no seu tempo. Mudei um pouco mais o contexto, foi o mesmo, né? É, tudo certo. Duizinha, um beijo pra você. Um beijo. Segunda-feira você volta, que amanhã o programa é especial, não vai ter minuto, mas segunda-feira e é o fim de semana inteiro no Portal T5, né? Tudo certo, você me acompanha, acompanha também lá no Instagram, vamos ver, tá? Doibox. Ai, lá vai. É Zé Vaqueiro, é? É Zé Vaqueiro? É. Quando escuta a Zé Vaqueiro, ela entra, assim, numa fase que ela não ouve mais ninguém. Ai, desculpa, Duizinha, eu esqueci, não, mas fica aqui comigo ainda, porque você falou aí, né, sobre as celebrações do trido Pascal e o padre Reginaldo Manzotti, que de segunda a sexta-feira, às cinco da manhã, apresenta aqui na TV Tambaú o texto Jesus das Santas Chagas e aos domingos, também às cinco da manhã, preside a Santa Missa Dominical, ele mandou uma mensagem de Páscoa pra gente, vamos ver? Bora ver. Hoje, nos revestimos de ressurreição, seja a imagem do Jesus ressuscitado, seja no cílio pascal, marcado com os cravos, seja nas cinco chagas do Cristo, dolorosas e gloriosas. Tudo isso para dizer que depois do grande sofrimento de nosso Senhor, veio a ressurreição. para nós, que vivemos num mundo ferido, machucado, ainda cheio de inseguranças, a ressurreição é a certeza da vitória do Cristo que nos sustenta. Filhos queridos, vivemos novamente uma Semana Santa diferente em todos os aspectos, mas, apesar da distância da comunidade, vivemos uma situação onde Deus suscita em nossos corações, de fazermos em nossos lares, uma igreja doméstica, para muitos, é uma Páscoa de solidão, vivida entre lutos e tantos incômodos que a pandemia está causando, desde os sofrimentos físicos até os problemas econômicos. Mas, ainda assim, hoje celebramos a Páscoa, festa da vida que venceu a morte e a ressurreição de Cristo, convida-nos sermos novas criaturas, a passarmos da prostração para a atitude, do desânimo para a esperança, das trevas do pecado para a luz. Pois, de fato, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Na Páscoa, é como se o próprio Cristo dissesse para mim e para você, se animem, se revigorem, se fortaleçam na minha ressurreição. Filhos, talvez essa seja a Páscoa que mais vai marcar a minha e a sua vida, pois será lembrada como a Páscoa que mais rezamos e mais nos encontramos com Jesus. Alegrai-vos, Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Amém, Padre Reginaldo Manzotti. Obrigada pela mensagem, que com certeza vai ajudar muita gente, né, que às vezes está em casa triste, por esse momento tão difícil, mas que Deus sabe de todas as coisas. Agora a gente muda.